Amigo, quer aprender a desmontar o teto inverto LG? Esse que é um dos equipamentos mais elegantes que tem no mercado. Para quem tem teto de gesso, fica muito lindo a aplicação desse equipamento. Agora vamos ver como é que você vai fazer para desmontar completamente o equipamento e fazer uma manutenção preventiva. Esta que é uma máquina muito simples de fazer a desmontagem e você vai ver todo o passo a passo, para não ter nenhum problema de quebrar alguma carenagem ou ter dificuldade nessa desmontagem. Vamos ao vídeo desmontando passo a passo. O primeiro passo para a desmontagem dessa máquina é retirar o filtro. Só que, olha esse detalhe aqui. Tem uma seta indicativa de um lado, seta indicativa do outro, onde você vai com as duas mãos forçar aqui para frente. Retirou o filtro de forma a retirar ele por igual. Não procure tirar ele torto ou pode acabar prendendo. Se ele der uma travadinha, é só você fazer isso. Aperta aqui, não tente forçar, senão pode acabar estragando o filtro. Ó, retirou o filtro. Agora você vai precisar retirar dois parafusos. Algumas máquinas, três, ó. Nesta aqui tem três, ó. Um parafuso aqui, outro aqui e outro aqui para poder retirar essa grade. E também quando for fazer a desmontagem dessa lateral, preste atenção num detalhe. Aqui, ó, tem uma seta indicativa informando para você jogar essa tampa aqui para frente. Só que não empurra essa tampa para frente antes de tirar este parafusinho que tem na frente. Olha só. Logo aqui, ó, tem um parafusinho. Então, retira esse parafuso. Depois dele, aí sim que você força esta tampa aqui para frente. Veja a seta. E agora vamos fazer a desmontagem dessa máquina na bancada, porque essa parte você até consegue fazer a desmontagem no próprio local, mas o restante é indicado você colocar numa bancada para fazer a manutenção preventiva e não ter risco nenhum de quebrar alguma carenagem, alguma coisa. Vamos para a bancada. Calma lá que nós já vamos chegar na parte da desmontagem, mas deixa eu te fazer algumas perguntas. Você está ganhando comissão quando indica equipamento para seus clientes? Você sabe o que é RT? Está ganhando isso? Você conhece o Clube Adias? Se a resposta for não, eu deixei um link aqui na descrição para você conhecer o Clube Adias e dessa forma você ganhar comissão pelas suas indicações e até ter descontos. São diversos níveis de parceria, então clica aqui embaixo e conheça o Clube Adias. Seja também um parceiro. Vamos para a desmontagem. Agora vamos à desmontagem completa do teto inverter. Lembrando, primeiramente, os dois parafusos da frente. Tem um parafuso na lateral direita e esquerda, logo na frente do equipamento. Tirei de um lado, tirei do outro. Agora você força para frente. Forçou, saiu a tampa. Para frente do outro lado. Depois de tirar as tampas laterais, você já pode ter retirado o filtro antes ou pode tirar o filtro nesse momento. Agora os parafusos da grade. Essa máquina aqui só tem dois na grade. Vai ter máquina que vai ter três parafusos. Na hora de retirar a grade, toma cuidado para não estragar essa presilha aqui. Tem presilha de um lado e presilha do outro. Toma cuidado, você força aqui para trás. Com muito cuidado. E aí você pode até retirar essas presilhas. Aqui na presilha, basta você pressionar, apertou e tirou. Já estava praticamente solta nessa aqui. Vamos à outra aqui. Olha só. Apertou e puxou. Retirou a presilha. Aí você já tira a tampa, já tira a grade. Vamos dar uma olhada. Olha só. Essa aqui já até quebraram a carenagem. Provavelmente alguém que não assistiu o vídeo quebrou aqui a carenagem porque não soube tirar corretamente. Vamos lá, na travinha aqui. Pressionou a trava e ela solta. Se no seu caso não for na bancada a máquina estiver instalada no local aqui, bem do lado esquerdo da máquina você vai encontrar tanto a placa eletrônica quanto as conexões da refrigeração. Então você já vai ter recolhido o fluido refrigerante já vai ter retirado as conexões retirado também o dreno e agora eu vou fazer a retirada da bandeja para fazer a manutenção. Bandeja também sai muito simples nessa máquina. Só tem quatro parafusos nas laterais tem dois desse lado um parafuso aqui, outro parafuso do outro lado tem parafuso nesse ponto nesse e três ali também onde fica a parte do filtro. Vamos dar uma olhada. Um parafuso, isso nessa máquina. Se a sua máquina for de 60 mil BTUs confira que pode ter mais parafusos. Os parafusos daqui onde tem a turbina eles são pretos nesse lado aqui. E ali da lateral o parafuso é branco. Então guarde sempre os parafusos é um local para que não perca e salve também quais são as cores dos parafusos. Para tirar o conector é apenas um parafuso na placa? Na verdade não é um são dois parafusos tem outro aqui embaixo que para você se tiver instalado no local vai ser o parafuso da parte superior. Chegou na placa retira o conector do swing verifique como é que é a forma de fixação a forma da presilha retira do swing e já que chegou na placa não esquece também já tira o conector do motor ventilador. A gente vai precisar de montar mesmo aqui está o conector do ventilador já vou retirar ele logo. Você já pode retirar também os conectores dos sensores e também o do motor do swing caso você vá retirar a placa eletrônica. placa completamente solta você pode retirar ela para poder lavar toda a máquina sem o risco de ocasionar problema na parte eletrônica. Separe ela muito bem faça a limpeza apenas com um pincelzinho e procure também retirar a placa antes de limpar a turbina. Você sabia que se você ficar girando aqui a turbina você pode gerar um campo magnético no motor e essa tensão induzida aí para a placa eletrônica e até queimar? Pois é, então evite estar lavando aqui a turbina gerando uma alta rotação porque senão pode queimar a placa eletrônica. Display e placa retirado agora eu posso sacar aqui toda essa parte da bandeja retirar a bandeja e separar ela. Quando for retirar não esqueça que tem uma travazinha bem aqui na frente que pega bem nas aletas. Vamos dar uma olhada para você retirar essa trava. Olha só, a tampa tem uma trava aqui que pega bem nas aletas. então retire essa travazinha aqui antes de puxar a tampa. Agora sim, agora eu consigo levantar a tampa é só opa, ainda está preso. Sem a trava agora sim eu consigo retirar a bandeja separar ela para poder fazer uma limpeza em separado e vamos agora fazer a desmontagem da turbina retirar aqui o teto inverte LG ele tem um design diferenciado aqui é uma turbina interiça esse aqui que é o modelo de 30.000 BTUs nesse caso você vai retirar os parafusos de fixação aqui do motor ventilador então tem quatro parafusos aqui de fixação um, dois ali ó outro parafuso outro aqui você vai sacar os cabos aqui ó retirar os cabos e vai retirar também sensor de temperatura ambiente no caso esse ventilador puxa por aqui jogando lá por baixo você vai dar uma olhada onde é que ele joga o Bento então vai retirar também o sensor e esses dois parafusos bem simples de fazer a desmontagem claro lembrando de você retirar também a turbina do motor né desacoplar a turbina do motor através desse parafusinho aqui esse parafusinho aqui da turbina não precisa sacar ele totalmente tá é só afastar o parafuso um pouquinho só afrouxar um pouco e aí você já consegue retirar a turbina do motor ó não precisa sacar totalmente agora eu já posso lavar a turbina fora lembrando de separar isso aqui separar a buchinha que tem desse lado para não perder para poder sacar a serpentina agora você vai retirar esses parafusos nas laterais nessa parte plástica aqui retirando esses parafusos você vai ter condições de aí sim baixar a serpentina porque a tubulação vai passar por aqui além desses parafusos dessa parte plástica aqui você vai soltar a serpentina da base então você tem parafusos nessa lateral aqui temos cinco parafusos e do outro lado também tem parafusos então saca os parafusos para poder baixar a serpentina parafusos retirados aí você saca essa presilha metálica que tem de um lado do outro e antes de soltar a serpentina retire antes os sensores que tem desse lado de cá são dois sensores de temperatura um na linha de sucção e um na linha de expansão aí sim você vai conseguir retirar a serpentina para lavar e o porquê retirar a serpentina é que no piso teto ou teto inverte da LG também a sujeira não fica nessa parte como o motor ventilador joga o vento por aqui a sujeira fica no lado oposto ao que a gente consegue visualizar quando a gente desmonta o equipamento então por esse motivo é que é indicado na hora de fazer a limpeza retirar a serpentina para conseguir ter acesso aonde está a sujeira e lavar a máquina depois disso você vai afastar aqui para trás tomando cuidado aqui com a tubulação desse lado para poder não ficar presa pronto soltou a tubulação e com muito cuidado para não amassar a serpentina retirou a sujeira vai estar desse lado e aí você leva para poder fazer a higienização a limpeza e depois voltar a montar a máquina toda bem vou deixar ela por aqui espero que você tenha gostado desse vídeo de como fazer a desmontagem do teto inverto LG não esquece de deixar o like e fazer um comentário agora que você já viu todos os detalhes da desmontagem não esquece sempre acompanhe aqui na descrição nossos vídeos tem ótimas indicações tanto de parcerias como também do link dos nossos treinamentos e deixe aqui no comentário quais foram as suas observações o que você gostou e é claro deixe o like e compartilhe com os amigos um abraço e até o próximo vídeo tchau